Música Telas e tintas para colorir a rotina de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos da FASC na capital. Com o projeto Arte e Inclusão, financiado pelo FUNPROARTE, eles participam de oficinas de pintura semanais. Nas oficinas a gente faz várias coisas bem divertidas e é muitas coisas diferentes que eles trazem para nós que está no abrigo. E nessas pinturas a gente consegue apresentar nossos sentimentos e o que a gente está sentindo. A gente está trazendo bastante oficinas para dentro dos abrigos, porque é para ocupar o espaço deles e eles também sentirem que eles fazem parte disso tudo. E é o aprendizado, cultura para eles, levar cultura para eles e fazer essa troca, essa troca de pintura, música, dança. Isso é importante para eles, que é um momento lúdico, é um momento que eles não têm essa oportunidade lá fora. Nós temos que dar uma sustentação para essa criança e para esse adolescente. Se vem muita coisa que ele recebeu coisa ruim do mundo externo, nós temos que dar muita coisa boa do mundo externo de novo. Muita cor, muita tinta, muita ludicidade. Nas aulas, que começaram há quatro meses e vão até janeiro, o professor aproveita para contar a história de grandes pintores que conseguiram transformar o sofrimento em arte. Ele conseguiu sair dessa vida triste que ele tinha e ser um grande artista, por esforço dele, por muito estudo. Então nós vamos ver aqui ele pintando e vamos nos transformar nele. Uma fonte de inspiração para aqueles que precisaram sair de casa após problemas familiares. Na hora de pintar, incentiva o trabalho em equipe. Também tem criações individuais, com releituras de obras famosas, como o Grito de Edward Munt, e produções temáticas que ajudam os alunos a expressarem os sentimentos. Eu sempre coloco coisas boas, alegres, que me deixam feliz, o tempo que eu estou aqui, o que eu estou passando, coisas boas que estão acontecendo. E as pinceladas dadas no abrigo agora enfeitam as paredes deste espaço aqui na Prefeitura de Porto Alegre. É que as obras produzidas na oficina deram origem a uma exposição, que fica aberta de segunda a sexta-feira até o dia 29 de novembro. Mas a maior conquista é ver a evolução dos alunos. Depois da oficina, este jovem de 17 anos finalmente aprendeu a ler. Tu aprendeu a ler, Julio? E escrever. Aprendeu há pouco tempo, né? Que legal. Isso foi, desse desbloqueio dessa emocionalidade, né? Ele foi aceito do jeito que ele é, como ele é, o traço dele. Mostra para ela aqui onde é que está o teu trabalho aqui. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Ah, foi excelente. Eu não quero que eles sejam artistas, até vamos poder ser, porque tem muita gente com muito talento aqui para isso, né? Mas eu quero que eles sejam artistas na vida. Eu espero que eles sejam artistas na vida.